Música Boa noite presidente, mais vereadores, senhoras e senhores, população nos acompanha, nos seus lares. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala aqui, relatando uma reunião que tivemos hoje à tarde, em que nós participamos, eu, o vereador Gustavo, o vereador Socorro, que foi a implantação no nosso município da Delegacia do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa do senhor Antônio Augusto, vai ser o seu representante, e nós estivemos ali reunidos com a diretoria, ora, instalada, e com os membros da diretoria de Campo Grande e Três Lagos que estiveram presentes no evento, e falar da satisfação de recebermos esta entidade sindical, que colocou com muita clareza o objetivo de trabalho deles em estar propiciando aos trabalhadores dos setores relacionados à empresa metalúrgica e que, na visão deles, eles vão realizar um trabalho em defesa dos trabalhadores e não só no sentido de garantir os direitos adquiridos por esses trabalhadores, mas também de propiciar melhor qualidade de vida e convênios dentro do município para que os trabalhadores dessas empresas afins possam cometer benefícios para si e para seus familiares. Então, a gente gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar o doutor Augusto que está nessa empreitada, desejamos sucesso ao pessoal do sindicato que se instala aqui no nosso município, e dizer, Sr. Presidente, que essa Casa do Lei é o que nós, os vereadores, nos colocamos à exposição desta entidade. Gostaria de falar aqui de um tema também, que é o turismo no nosso município. Muitos têm se falado em turismo, em crescimento turístico, em potencial turístico, mas a realidade do nosso município é que nós temos uma deficiência muito grande nesta questão, principalmente no que se refere a investimentos nessa área. E por se tratar de um setor que muito cresce, que muito emprega, e talvez um dos setores mais proissões deste novo século, deste novo inênios, podemos dizer assim, já que nós entramos há menos de uma década, pouco mais de uma década. E no mundo inteiro, o turismo tem sido uma ferramenta de distribuição de renda e também de propiciar melhoria na qualidade de vida daqueles que trabalham no setor do segmento. E foi falado aqui, na reunião passada, e foi citado sobre a questão aqui do balneário municipal, que muitos colocam como balneário municipal, e eu estive conversando com um amigo que já trabalhou com turismo aqui do nosso município, até, que é o senhor Eler Nogueira. E aquele local, onde hoje chamamos de balneário municipal, o local está parado, com suas licenças, suas licenças e as obras estão lá paradas e abandonadas, podemos dizer assim, é um local onde existe o espaço entre o empreendimento e a represa, aquele espaço, aquele espaço, ele é público, e qualquer cidadão pode usar. Então a gente vem pedir aqui para a administração que, o quanto antes, possibilite naquele local uma melhoria na sua estruturação, na sua estrutura, para que as pessoas que lá frequentam, que têm vontade de frequentar, possam usar, além da praia, da areia, também alguns serviços que possam dar infraestrutura, no caso de banheiro público, naquela localidade. Mas falando dessa questão, a gente gostaria de fazer uma colocação também a respeito do turismo. O nosso município, para ser um município que tem um potencial turístico e que precisa ser explorado, a gente gostaria também de pedir da administração, que tenha um carinho especial na questão da sinalização do nosso município. Hoje você passa pelo centro, na rua do Caxias, ou pelas principais ruas e avenidas, Presidente Vargas, Avenida São Cristóvão, e a gente não vê placa de sinalização que apontam e que direcionem aquelas pessoas que passam por visitantes que não são daqui. Então a gente tem que pedir aqui que seja feito dentro desse quesito uma colocação de sinalização e plaques para que aqueles possíveis turistas, aquelas pessoas que passam pelo nosso município tenham mais comodidade para chegar ao seu destino. Enaltecendo também, de uma certa forma, alguns pontos que podem ser considerados turísticos dentro do nosso município. Bom, agora falando aqui sobre limpeza pública, tive uma informação que o contrato da tal empresa Congel recebeu um aditamento, ou seja, ele foi renovado. O contrato que a gente vem cobrando da administração que fosse cobrado dessa empresa uma melhor execução dos serviços, porque é um contrato alto, mais de 150 mil mensal, e nós estamos vendo no nosso município muita dificuldade na questão e muita reclamação sobre a limpeza pública. E a gente vem pedir mais uma vez, eu não gostaria que esse contrato tivesse sido renovado. Eu até acho que deveria ter sido pensado em ter feito um novo contrato com uma outra empresa, com uma outra empresa. mas a informação que eu tenho é que foi renovada com uma mesma empresa e isso tudo nos enlistece. E sobre a saúde, é aquela situação... O vereador responde o seu tempo, obrigado. A saúde ainda está muito mal, a gente tem procurado muito aqui, todos os vereadores, a questão do hospital de base, o vereador Luiz Zezão também, todos nós, no decorrer do ano passado, nesse ano, temos cobrado sempre a reativação de um convênio, estabelecimento de um convênio com o hospital de base ou um próximo aqui do estado de São Paulo. E realmente, nada ainda foi feito. E a questão do anestesista, esperamos que em breve isso aí seja resolvido. Porque nesse final de semana, teve um outro fato. O paciente chegou lá, vítima de tiro, e precisava ser operado, conseguiu trazer o anestesista. Quando chegou a fazer anestesia, não tinha o líquido anestésico. A quantidade que tinha, não dava para fazer cirurgia, teve que buscar para ela ainda. Então, essas coisas, vai deixando a saúde desacreditada. E a gente tem aqui pedido para que esse tipo de coisa, seu secretário não, ocorra mais no nosso ensino. Bom, para finalizar, gostaria de desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, e até a segunda-feira. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto